A pequena Zaya, filha da Simone, da dupla Simone e Simária, acabou gerando muita repercussão por ter esse sinal aí que tá até circulado nessa foto, uma manchinha roxa no rosto. Alguns internautas, fãs ficaram preocupados, né, perguntando, inclusive pra Simone, se isso seria aí o sinal de uma doença grave, etc. E a cantora fez questão, claro, e ia responder e explicou o que seria. Antes, um recado rápido, esse aqui é o TV News Noir, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil, basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Gratidão pra você que tá aí do outro lado. Pequena Zaya, né, preocupou muita gente, ela tem poucos meses de vida, uma fofura muito linda. A Simone respondeu, o que seria essa manchinha? De acordo com a cantora, é uma mancha mangólica, mancha mongólica, que é uma manchinha muito comum em recém-nascidos, e normalmente essa manchinha, ela tende a desaparecer com o tempo. Mas a Zaya, muito bonita, com manchinha ou sem manchinha, ela é uma grande fofura, não é verdade? E de 0 a 10, que nota merece a mãe da Zaya, a Simone? Comenta aí, te encontro na próxima conexão.